Uma vez Uma vez Nela noite Muito triste E a chama Do imenso Derrida É o meu E ao sentir-me Tão só Eu clamei Oh Pai Não escondas Meu rosto De amor Minha mão Em tua mão Quero ter Ao seguir Daqui Ao distante Glória Vem Me quer Com Meu amor Sempre Pai 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 De ti Senhor Não escondas Voce Para afirmar Sumer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL